Ah, o que é que houve, hein? Eu não sei, não. Mas não foi? Não caiu aí? Caiu aí. Nem Felipe soube o que era. Eu ia que estranho. Foi obrigado a desligar para entrar de novo. Pode continuar. Tchau. Tchau. Bora lá, Su. Sim. Era ele que estava olhando. Quem estava olhando era Isaac. Mas aí eu já tinha terminado. A senhora caiu quando eu terminei, já ou não? Foi. É o que terminou de ler, foi eu. Não, não precisa não. Vamos fazer logo isso aí. De acordo com a matéria, os cavalos são capazes de se lembrar por muito tempo das más experiências vividas. E, por isso, os cães devem tomar cuidados com eles. Aí, B. Foram capazes de lembrar, de se lembrar de um amigo humano, mesmo depois de muito tempo sem ter contato com ele. C. São mais ativos do que os cães. D. Desenvolvem memórias de longa duração quando são treinados por mulheres. Qual seria a alternativa correta aí? A, B, C ou D? Marcaram qual alternativa? É a letra A. São capazes de se lembrar por muito tempo das más... É, não. Minha letra A, não. Foram capazes... B. Foram capazes de se lembrar... É a B. De se lembrar de um amigo humano. Mesmo depois de muito tempo sem ter contato com ele. É a letra B. Você vai marcar a letra B aí. Pronto, está marcada. Pronto. A letra... O 2, o número 2. A matéria que você leu tem por objetivo A. Avisar as pessoas das vantagens da criação de animais mais leais que os cães. E existe, não é? Eu sei que isso era o cachorro que era leal. B. Alertar os criadores de cães sobre o comportamento inteligente dos cavalos. C. Revelar à população que estábulos franceses fazem experiência com animais. D. Divulga os resultados de uma pesquisa sobre determinadas habilidades dos cavalos. Qual seria a alternativa correta? A letra D. A letra D. D. Divulgar os resultados de uma pesquisa sobre determinadas habilidades dos cavalos. É a letra D. Marcaria a letra D. 3. O trecho que demonstra claramente uma opinião do autor da matéria lida é C. Cavalos nunca esquecem as verdadeiras amizades. B. A pesquisa analisou o comportamento de 20 cavalos anglo-árabe e 3 francês em um estábulo em Jean-Vertre, também na França. C. Os cientistas testaram o quão. Bem, os cavalos se lembravam de um treinador do sexo feminino. D. Mesmo depois de longos períodos distantes, o cavalo também se lembra de informações complexas. Qual seria a alternativa? letra B ou A? O que é? Letra A. Cavalos nunca esquecem as verdadeiras amizades. Quer dizer, ele nunca esquece. A letra B diz assim, a pesquisa analisou o comportamento de 20 cavalos. Não, é a letra A. Ele nunca esquece as verdadeiras amizades. Por mais tempo que passe, ele não esquece. As pessoas esquecem, sabiam das amizades, das boas amizades. Não sei vocês. Então, na página de 54, história para ler com prazer, oração, sujeito e predicado. Aí trabalham os dois juntos. No mês passado, a gente trabalhou só o sujeito. Não foi isso? E lembre-se de uma coisa. Na prova, quando eu fizer a prova, vai ser prova no teste, vai ser de marcar e vai ser de responder. Certo? Então, vamos aprender agora o que é sujeito, predicado. Trabalhando os dois juntos. Sujeito é o termo da oração a que um verbo se refere. Predicado. É o termo da oração que se refere ao sujeito. Isto é, traz uma informação sobre ele, sobre o sujeito. Então, já o predicado pode ser predicado nominal e predicado verbal. O que é predicado nominal? Vocês têm aí, olha. É aquele que é expressa, é aquele que dá uma característica do sujeito. E o predicado verbal só informa uma coisa, da ideia principal sobre o sujeito, por meio de um verbo. Indica o predicado verbal, mas se tivesse o predicado verbal é aquele que indica uma ação do sujeito, aquele que ele faz. Já o predicado nominal indica estado e qualidade do sujeito. Nós temos aqui o verbo de ligação. Tem a função de ligar, de relacionar a qualidade ou o estado ao sujeito. E o predicativo do sujeito, palavra ou expressão que indica característica ou estado do sujeito. Então, o verbo, o verbo significativo que apresenta a ideia principal sobre o sujeito. Isso aí, vocês deveriam aprender, nunca deveriam esquecer disso. Porque cai tudo que você fez se imaginar de prova, de concurso, tem tudo. O menino aqui testando para o concurso, ele mostrou a minha apostilha, só o que tem é isso. Então, você estudou o que é o predicado nominal, é muito utilizado para descrever características do sujeito, a que ele se refere. Nas construções, como o predicado nominal, o verbo liga o sujeito e a seu predicativo, ou seja, há uma característica dele. Os principais verbos de ligação são aqueles que podem ser substituídos pelo verbo ser. Verbo ser, que é estar, parecer, permanecer. Aí tem aqui, parecer, estar, ficar, transformar, continuar, permanecer e andar. Leia as frases a seguir, adaptadas, da revista Recreio, da 131, página 24, 25. Elas se referem a nosso organismo, identifique e grife, quer dizer, sublime, o sujeito de cada frase, separe do predicado com uma barra, copie o predicado e classifique em nominal ou verbal. Aí vocês têm duas frases aí. Aproximadamente 70% do nosso organismo é formado por água. Aproximadamente é formado por água predicado nominal. Está vendo? A partir do verbo. É formado por água. Ô, professora. Oi. Eu me perdi da senhora. A senhora está onde? Perdeu? Eu estou em casa. 54. Se perdeu de mim, eu não estou na escola não, Igor. Eu estou em casa, Igor. Vai lá. Letra A. O corpo tem cerca de 35 milhões de células. Então, quem é o sujeito aí nessa oração? Tem? Corpo. tem cerca de 35 milhões de células. Tudo isso é predicado. Esse predicado é nominal ou é mau? O sujeito aí, se eu fosse procurar o sujeito, o sujeito aí era o corpo, né? A partir do tem, é predicado. Esse predicado é nominal ou é mau? Quem me responde? Verbal. Pradicado verbal. Porque ele está indicando o quê? Uma samba. É. O corpo vai ser o sujeito. Se eu pedisse o sujeito, você ia dizer que era o corpo. Mas eu estou pedindo sujeito, está pedindo só o predicado aí. Bem, os nervos enviam mensagem ao cérebro a uma velocidade de 360 km por hora. E agora? Quem é o predicado aí? O predicado é tudo isso que vem. Quem é o sujeito? Se eu fosse... É o quê? O sujeito é os nervos e o predicado é enviar mensagem. Muito bem. Tudo isso é predicado. Esse predicado é nominal ou verbal? Verbal. Verbal. É um predicado verbal. Ele está indicando o quê? Uma ação do sujeito. Não é isso? Lá na outra página, 55. A maioria dos pelos é muito pequeno. Quem é o predicado? Vocês que têm que dizer... Predicado? Sim. Pelo? Não, meu amor. Olha, a maioria dos pelos é o sujeito aí. Predicado não é o que vem depois do verbo? É pequeno. É muito pequeno. É só isso. É muito pequeno. Esse predicado é nominal ou verbal? Nominal. Nominal. Olha o verbo ser aí. O verbo ser, eu sou tu és, ele é, né? Pronto. Predicado nominal. Só a palma das mãos, a sola dos pés e a boca não tem pelos. Quero saber quem é o predicado aí. Hã? Quem me diz? Não. Se eu pedisse para analisar a frase, você ia analisar todinha, olha. Só a palma das mãos, a sola dos pés e a boca. Tudo isso era sujeito, mas eu estou querendo o predicado. O predicado é não tem pelos. Não tem pelos. Esse predicado é nominal ou verbal? Verbal. Verbal. Está vendo? E se eu fosse dar a função sintática dessa frase todinha, esse sujeito era simples ou composto? Composto. Composto, porque tem três, olha. Tem palma das mãos, só a palma das mãos, a sola dos pés e a boca. Tem três sujeitos aí. Então, ia ser um sujeito e um composto. Mas, como eu só estou trabalhando o predicado, não estou trabalhando o sujeito, se eu estivesse em sala de aula, eu estava colocando no quadro para vocês fazerem a análise da frase todinha. Mas, como eu estou aqui em sala e não tenho como mostrar isso, eu estou só falando, dizendo o que é. Entendeu? Mas, futuramente, a gente vai fazer isso, vai analisar tudo direitinho. Letra... Letra E. Em um dia, produzimos saliva suficiente para encher cinco xícaras. E agora? Há sujeito nessa oração? Sim, tem um sujeito subentendido. É sujeito subentendido, muito bem. E quem é esse sujeito, se eu fosse colocar ele, esse subentendido? Nós. Nós, muito bem. E o predicado, quem é? Saliva suficiente para encher cinco xícaras. Cinco xícaras. Esse predicado é dominó ou verbal? Verbal. Verbal. Muito bem, Sofia. Sofia está sabida. Letra F. Em um dia, o corpo perde até dois litros de água pela urina e pelo suor. E agora? Em um corpo perde, é a letra GF? É a letra E. F. É a letra GF, professora? Hã? A letra E, a gente já viu agora, é a letra F. É a letra F. Como é que é isso? A letra E. Letra F. A letra R acabou de fazer, que é o sujeito subentendido. É. A letra F. O sujeito é corpo. Sim. E o predicado é perde até dois litros de água pela urina e pelo suor. Muito bem. Esse predicado é verbal ou nominal? Hã? Perde. É verbal. O verbo é perder, né? Verbal. Não é verbo de ligação aí? Verbal. Letra G. O fígado é o nosso maior órgão interno. Quem é o predicado? O predicado é... São muito importantes. Não, meu amigo. Na letra F não tem são, não. É a letra H, eu acho. Na outra. Na G. G, professora? O fígado é o nosso maior órgão interno. O sujeito é o nosso maior órgão interno, né? Se eu fosse tirar o sujeito, era o fígado. Mas eu não estou trabalhando o sujeito agora, né? Então, esse predicado é nominal ou verbal? Nominal. Nominal. Muito bem. É um predicado nominal. A letra G, a letra H, né? É. As funções do fígado são muito importantes. Filtragem do sangue e ajuda na digestão. E agora? Eu quero o predicado. Eu não quero... O sujeito é fígado e o predicado são muito importantes. É. O sujeito, se eu fosse pedir o sujeito, o sujeito era as funções do fígado, né? Mas eu só quero o predicado. São muito importantes. São muito importantes. Filtragem do sangue. E ajuda na digestão. Esse predicado é verbo ou nominal? Nominal. Nominal. São. Olha aí o verbo ser. São. Praticado nominal. Letra I. O cérebro de um adulto pesa, em média, 1,4 quilo. Predicado. Pesa. Pesa, em média, né? Quatro quilos. É. Predicado I. Verbal. Verbal. Predicado verbal. A J. É. Três vezes menor o cérebro de um recém-nascido. Com certeza. De um recém-nascido. Então, o predicado I é qual? É três vezes menor. É três vezes menor. Esse predicado é nominal ou verbal? Nominal. Nominal. Muito bem. Praticado nominal. Todos nascemos com cerca de 300 ossos. E agora? Quem é o predicado? Nós temos com cerca de 300 ossos. Praticado nominal ou verbal? Verbal? Praticado verbal. E se eu fosse procurar o sujeito aí? Quem é o sujeito aí? Sujeito subentendido. Nós. Subentendido, né? Todos. Todos quem? Nós. Todos, né? Então, sujeito subentendido. Mas eu não estou trabalhando no sujeito não agora, não, viu? Mas eu posso trabalhar o sujeito com o predicado junto. Assim, vocês vão identificar o predicativo do sujeito. Assim, vocês vão identificar se é subentendido ou se é pronome. Certo? É o K agora, é? Não. Agora é o L, né? É. É o L. O maior osso é o femo. Qual é o femo aí? Onde é o femo de vocês? Hã? A coxa, né? Esse osso da coxa, o tronquinho da coxa. Até no joelho. Esse osso é chamado de femo. Quando eu estudava biologia, eu achava tão bom estudar os ossos. Então, o maior osso é o femo. Quem é o predicado? Hã? É o osso. É o femo. É o femo. Quando é a partir do verbo que ele é o predicado? Né? Esse predicado é nominal ou verbal? Quem sabe me dizer? Nominal. Predicado nominal. Muito bem. É. Verbo seu. Soto és, ele é. Verbo de ligação. Então, vamos trabalhar aqui agora uma transformação. Predicado nominal e predicado verbal. Reescreva as orações da coluna da esquerda. De forma a transformar em predicado nominal e em predicado verbal. Sobrim os verbos e faça as adaptações. O morcego é um mamífero. O morcego é um mamífero. É um mamífero, aí vai ser um predicado nominal. E transformando em predicado verbal, como ficaria? O morcego é um mamífero. Mama quando pequeno. Né? O morcego mama quando pequeno. Então, transformei a frase em predicado verbal. Deixa eu trabalhar ela toda. Se eu fosse procurar o sujeito aí nessa frase, quem seria o sujeito? O morcego. O morcego. E mama quando pequeno ia ser o predicado. Esse predicado é nominal ou verbal? Nominal. Não, verbal. Predicado verbal. Nominal não é o primeiro? No número um, o morcego é um mamífero. Entendeu? Mamífero quer dizer o quê? Que mama, né? Pronto. Dois. Vocês vão fazer esse soco. Ele não é exatamente bonito. Transformando em predicado verbal, como ficaria? Ele não tem beleza? Exatamente beleza. Ele não tem exatamente beleza. Tá vendo? Tá vendo? Predicado verbal. O três. Sua pele é a base da formação de suas asas. Sua pele é a base da formação de suas asas. transformando, como ficaria? Sua pele sai. A própria pele forma suas asas. A própria pele forma suas asas. O quatro. Como os nossos, como os nossos, são cinco, os dedos do morcego. Os dedos do morcego é como os nossos, são cinco. Como os nossos, são cinco, os dedos do morcego. Como os nossos, ele tem cinco dedos. Ficaria assim. Como nós. Como nós aqui. Como nós, o morcego tem cinco dedos. Como nós. Se como os nossos, são cinco, então como nós, o morcego tem cinco dedos. Predicado verbal. Eu coloquei. Como o morcego, ele tem cinco dedos. Não. Ele, por que ele? Se a gente está trabalhando no morcego. Por que você está transformando o morcego, que é substrativo, em pronome? Como nós. O morcego tem cinco dedos. Certo? Cinco. Seu corpo é peludo. Como ficaria aí? Seu corpo é peludo. Hã? Ele é peludo? Não. Pelos cobrem seu corpo. Pelos cobrem seu corpo. Que pelos aí vai ser sujeito. E cobre seu corpo a predicado. E já no predicado dominal, seu corpo vai ser o sujeito. Entendeu? Trocou, vai ser pelos, no predicado verbal. Entendeu agora? A troca, qual foi? Seu corpo é peludo, então pelo escobe seu corpo. No seis. No morcego, o pelo é preto, cinzento, marrom e beige. Branco, amarelo ou vermelho. Aí, como é que ficaria aí? Como ficaria essa? O morcego tem pelo preto, cinzento, marrom, beige, branco, amarelo ou vermelho. Tudo isso. A partir do verbo, tudo isso é chamado de predicado. Certo? Lembro que eu não volto com isso mais não. Do sete. Predicado nominal. Mesma coisa, predicado verbal. São cerca de mil espécies de morcego. Aí, transformando em predicado verbal, como ficaria? São cerca de milhares de espécies de morcego. Se são cerca de mil espécies de morcego, então são um predicado nominal, né? Então, transformando em predicado verbal. Existem cerca de mil espécies de morcego. Existem. Vai trocar o verbo ser pelo verbo existir. Existem cerca de mil espécies de morcegos. Predicado verbal. O oito. Os morcegos são úteis na reprodução das plantas. E na garantia da sobrevivência de várias florestas. E é. Como ficaria? Os morcegos têm utilidade na reprodução das plantas. E na garantia da sobrevivência de várias florestas. O morcego tem. Você vai ter que usar o verbo ter. Tem utilidade. Se são úteis, tem utilidade, né? Útei utilidade. Os morcegos têm utilidade na reprodução das plantas. E na garantia da sobrevivência de várias florestas. A novo. Já fizeram a oito? Sim. Novo. As pezes do morcego são... Não, peraí. Professora, por favor. Diga. A oito. A oito. Os morcegos têm utilidade na reprodução das plantas. E na garantia da sobrevivência de várias florestas. Os morcegos... Fez, Ítalo? Fez, Ítalo? Ítalo. A nova. As pezes do morcego são um dos melhores fertilizantes... Sabíamos que é bom estar nas plantas, né? Fertilizante. Complicaria. Então, se são um dos melhores fertilizantes... Então, se são um dos melhores fertilizantes... Produzem. Produzem um dos melhores fertilizantes. Produzem. Se são, produzem, né? Transformar em praticado verbal. Dez. Por causa do radar, a escuridão não é um problema para o morcego. Aí, como ficaria em praticado verbal? Por causa do radar, o morcego não tem problema com a escuridão. O morcego não tem problema com a escuridão. Não é um problema, não tem problema com a escuridão. Entenderam até aí? Entendeu, meus amores? Sim, minha querida. O doi, meu amor. Grife os verbos das frases abaixo. E as reescreva, transformando o praticado verbal em praticado nominal. Sem mudar o sentido da frase, no caso. Da frase, quem inventou foi eu. Da frase. Aí tem a letra A. A saliva de alguns morcegos tem substâncias úteis para a fabricação de medicamentos. Como ficaria transformando? Praticado verbal em praticado nominal. A saliva de alguns morcegos possui substâncias úteis para fabricar remédios. Não. A saliva de alguns morcegos é útil. Tem substância útil. Então, só substância desaparece. Vai ficar útil para a fabricação de medicamentos. para transformar isso. Se eu ficar na prova, transforma o praticado nominal em praticado verbal. Então, transforma o praticado verbal em praticado nominal. Entendeu? Eu dou a frase e você vai transformar aquela frase. A saliva de alguns morcegos é útil para a fabricação de medicamentos. Bem, certa espécie de morcego... A saliva do morcego? Sim, senhor. Misericórdia. A saliva do morcego é útil para a fabricação de medicamentos. Agora, só não sei que medicamento é, porque se eu souber, eu nem comprava. Eu também não comprava. Eca, que nojo. Mas porque passa pelos processos lá, no laboratório, né? Deve ser, sei lá. B. Certas espécies de morcego manobram com agilidade. Como ficaria isso aí, dessa transformação? Certas espécies de morcegos fazem manobras. Você vai transformar em praticado nominal? Como é que você está fazendo? Certas espécies de morcegos são ágeis... Ágeis... Espécies de morcegos manobram com agilidade. Com agilidade são ágeis. São ágeis manobristas. Que manobram aí, no caso do praticado nominal, é o verbo. Transformando em praticado verbal é o verbo, né? E transformando vai ficar o verbo sei. São ágeis. Ágeis manobristas. Ágeis tem de agilidade. É até 11h50, né? Eu sei. Essas duas aulas... Passa de meio-dia. Não, agora que é 11h10. Né? Só para plantar. É, mas ele vai parar para poder voltar a outra aula. Eu achei que vai ser direto. Sei não. É direto. Professor, a gente tem que ir para o advogado. É direto, né? Então, melhor ainda. Letra C. Esses mamíferos voam a 56 km por hora. Aí, como ficaria aí a transformação desse predicado? Ficaria como? A velocidade do voo desses mamíferos é de 56 km por hora. É, de 56 km por hora. Entendeu? Estão fazendo? É bom. D. Eles precisam de muita energia para o voo. Como é que ficaria? Muita energia é necessária para o voo? Muito bem. Muita energia é necessária para o voo deles. Para que eles dêem uma voada bem grande. Ainda bem. Bora lá? Desafio da língua. Acento tônico e acento gráfico. Escreva o acento gráfico nas palavras em que for necessário nas frases a seguir. Muitas pessoas compram produtos farmacêuticos sem indicação médica. Eu sou uma. Não precisa nem de um método indicar. Eu bem me indico. Qual seria as palavras acentuadas nessa frase? Farmacêutico e médico. Médica. Médica, né? Médica, acento agudo no E. E farmacêutico, que é onde o acento? No A. Não. Farmacêutico. C, 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 C. Então, esse acento é um acento circunflexo. Um acento fechado. O som fechado. Entendeu? Você vai fazer a palavra e vai acentuar. Oi, professora. B. Oi. Eu ia dizer que eu estava perdida, mas a senhora ia dizer que a senhora estava na sua casa de novo. Pois se acha que a 56, o exercício lá embaixo. Bem, nas grandes cidades serão usadas lâmpadas mais econômicas para reduzir o consumo de energia. Qual serão as palavras que vocês vão acentuar aí nessa frase? Lâmpadas. Lâmpadas e outras. Lâmpadas e chapéuzinho no primeiro A. E a outra palavra, qual é? Econômicas. Econômicas também. Circonflexo no segundo O. Tem o primeiro O e tem o segundo Nó. Né? Econó. C. Todos viram quando os últimos vagões do trem se saltaram e descarrilharam. Qual é a palavra acentuada aí? Últimos e trem. Trem mesmo não é acentuado, não. Quem disse? Só últimos Todos viram quando os últimos vagões do trem Trem acentuado Se soltaram e descarrejaram Só últimos Os últimos vagões, só últimos Acento do U Cinto agudo D O depósito da fábrica foi esvaziado Para encontrar o material solicitado E agora? Tem duas palavras acentuadas aí, quais são? Música e clássica Poxa, é música? A gente tem música não na letra D Ah, não, é fábrica Sim Fábrica E a outra Qual a frase, professora? O depósito da fábrica foi esvaziado Para encontrar o material solicitado Tem duas palavras acentuadas aí Material Material E é Ela já disse um que é fábrica Tem outro que é Vamos lá Vamos ver qual é a mais forte aí Depósito No pó Acento agudo no O Depósito E fábrica São as duas palavras acentuadas aí nessa frase Fabia Lá está ali na outra A outra A letra E Os espectadores Ficaram encantados com a audição de música clássica E agora? Tem duas palavrinhas para acentuar aí Quais são? Música e clássica Música e clássica Acento no U e acento no clássico O que há em comum entre as palavras que foram acentuadas nessa atividade? Elas são as palavras oxítona, paroxítona e proparoxítonas? Proparoxítonas São todas proparoxítonas, né? São todas proparoxítonas A gente vai colocar isso Isso é bom demais Isso é bom demais Lá Vamos para o livro agora? Eu quero ir para o livro De vocês Soltando o caderninho E pegando o livrinho que a gente fez na aula passada Nós fizemos a 232 Não foi? Tiramos os predicativos do sujeito Estão vendo aí na 233? Hein, gente? 233? É, 233 Tem assim Eu acho que eu tenho uma legenda lembrança Que a gente trabalhou esse texto Agora é a professora Oi? Agora é livro grande, é? Livro grande É para concluir o que a gente fez na aula passada Então, eu ainda lembro que a gente trabalhou É 233? É 233? Uhum Com certeza Pronto Mas essas outras partes estão feitas, não estão? Estão Estão feitas aí? Estão? Ah, eu botei aqui Já foi feito Pronto Então, 235 Tem uma história em quadrinho Lê aí, Sofia Certo O que tem de sobremesa? Frutas Ah As frutas são doces da natureza, menino Deixa para lá Hum, tá Agora vamos brincar A gente já pode sobre ecologia Liga o som aí Passarinho, são rádios da natureza, menino Vamos sentar aqui no chão Em roda Me dá um almofado Um bom almofado da natureza, Carolina Muito bem Terminou já? Já Letra A Pela fala da menina E pelo desapontamento Dos meninos Nos quadrinhos 3 e 4 Pode-se inferir Que eles queriam outra sobremesa Provavelmente qual? Chocolate, sorvete Eles queriam o que? Chocolate, sorvete É, bolo É, doces, né? Eles queriam doces Doces englobam O sorvete Engloba O chocolate Está tudo englobado aí A, B O que se pode inferir Que os meninos queriam Nos quadrinhos 5 e 6 Em vez Do jogo De ecologia Proposta Pela menina Eles queriam o que? No quadrinho 5 e 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eles queriam o que? Eles queriam ouvir música Eles queriam ouvir música Muito bem Muito bem Ouvir músicas Letra C Releia a fala Aí tem a fala, né? As frutas são Os doces da natureza Meninos Nessa fala A menina Expressa O que considera Um atributo Importante Das frutas Por um Predicativo Do sujeito Copia O sujeito da oração Quem é o sujeito Aí dessa oração? As frutas Quem é o sujeito? As frutas Aí você vai botar aí na frente O predicativo do sujeito Quem é? São doces da natureza Meninos Doces da natureza Muito bem Quem é o verbo de ligação? São 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 Muito bem Eu queria saber Se todo mundo está fazendo Porque eu posso fazer a prova desse jeito Eu boto a frase Uma frase E vou perguntar Quem é o sujeito? Porque não vai ser só de marcar Vai ser de marcar e de completar Qual o sujeito dessa oração? Eu dou a oração Qual o predicativo do sujeito? Qual o predicativo da oração? Qual é o verbo da oração? Isso aí chama-se analisar a frase toda Fazer a análise da frase, certo? Análise sintática Dei Assinale a alternativa que é melhor completa a frase a seguir A menina expressou a caracterização das frutas por meio de um estado passageiro Uma característica permanente Uma impressão sobre a aparência Marcaria qual a alternativa aí? Uma característica permanente Uma característica permanente Muito bem Quando ela diz assim Expressa a característica das frutas por meio de um estado passageiro Não Uma característica permanente Professora Oi Aí nesse Na D É característica permanente Na C é o quê? Na C já está do outro lado, né? Não Está aqui na página 235 Na C é a frase As frutas são os doces da natureza, meninos Aí tem Nessa fala Que é na fala dessa frase Aí você vai perguntar Qual o sujeito? Sujeito da oração é o quê? As frutas O predicativo do sujeito é o quê? Os doces da natureza O verbo de ligação São Então Eu posso botar isso E posso botar, acrescentar mais alguma coisa Aí posso perguntar Quem é o predicado da oração? Aí você vai dizer, né? São Se eu perguntar São os doces da natureza Não é? Mas eu não vou fazer isso, não Vou botar uma prova bem boazinha Do teste Vou ser maleada com vocês E a letra D é o segundo pontinho Uma característica permanente Certo? Que a gente está trabalhando só o sujeito E os tipos de predicado Na página 236 Essa aqui é boa Essa aqui é boa Para vocês identificar Tudo Eita, como está bom Relê essa frase O monte Um esquema Com seus termos principais Aí tem Você vai fazer Fora do 3 Os passarinhos São O rádio Da natureza Aí você vai fazer O que? Aí você vai tirar sujeito Você vai tirar Predicado Você vai tirar o verbo Você vai tirar o predicado do sujeito Pode fazer isso No caderno Sabia? Então Eu vou analisar Sozinha aqui Não tem Ela não está feita não Viu? Quem é o sujeito É de oração? Vou só sublinhar No meu livro Quem é o sujeito? Do De que? Da letra E Da letra E Não tem uma frase Os passarinhos Quem é o predicado? São rádios da natureza São rádios da natureza Isso aí é o predicado Quem é o verbo? São Não São Deixa eu ver Quem é o predicativo do sujeito? Como? Quem é o predicativo do sujeito? Rádio da natureza? O rádio da natureza Está vendo? Analisou a frase todinha É desse jeito É desse modelo Que eu posso fazer a prova Eu dou a frase Entendeu? Que vocês vão me dizer O que é O que é Que ela é Aí pergunto Qual o sujeito? Qual o predicado? Quem é o verbo? Quem é o predicativo do sujeito? Quando vai ser as provas? Como é? No início de novembro Qual vai ser as provas? No início de novembro Se Deus quiser Eu já quis dizer A gente já está em novembro Não A gente está em outubro Eu ia dizer que a gente já está em novembro E eu nem perguntei a vocês Como passar a vida das crianças? Bem? Em casa Eu brinquei bem muito Muito bem Para brincar bem Criança é para brincar Terceiro Copia as frases Eu vou seguir No caderno Depois Grife Quer dizer Sublime Os verbos das orações E circula os predicativos do sujeito Então vamos ver aí Quem é O predicativo do sujeito E quem é o verbo Letra A O nível das represas Estão ficando cada vez mais baixos Quem é o verbo aí? Vai dar um tracinho no verbo só Quem é o tracinho? Quem é o tracinho? Quem é o verbo? Está ficando Está ficando Porque está ficando é dois erros Está e ficando é verbo Chamado de locução verbal Mas por enquanto eu não vou dar isso a vocês não Mostrar isso Porque mistura muito Aí vocês não aprendem um nem outro E o restante da frase é o quê? Cada vez mais baixo É o predicativo do sujeito Então você vai circular ele Fazer um círculo ao redor Um traço no verbo E circula o predicativo do sujeito Aí eu fazia Ou eu faço Ou eu faria A pergunta ao verbo Mas quem é o sujeito aí Desse Desse verbo? Aonde? Hã? Qual parte? Qual letra? Na letra A Eu estou trabalhando tudo na letra A agora Ah, tá O sujeito aí no caso Ia ser o quê? Eu faço a pergunta ao verbo Quem é o sujeito? O nível das represas Isso aí tudo isso é sujeito Entendeu agora? Sim E o resto da frase Está ficando É o verbo que vai sublinhar E cada vez mais baixo É o predicativo do sujeito Entendeu? Aham Deu para entender? Sim Estamos muito preocupados Com a violência nas ruas Então Se vira aí Quem é o predicado? Quem é o predicativo do sujeito? Estamos Estamos é o verbo, né? E muito preocupado com a violência nas ruas É o predicativo do sujeito O sujeito aí é um sujeito implícito É um sujeito oculto Ele não está na oração Estamos Quem está preocupado? Nós Nós estamos Então ele não está na oração Entendeu? Ele está implícito na oração aí Não está Ele não está Entendeu agora o que é Verbo e o que é predicativo do sujeito, né? Eu estou vendo que esse livro está bom Estou de elaborar a prova de vocês por ele Letra C As pessoas pareciam paralisadas com o susto E agora? Como é? Sim As pessoas pareciam paralisadas com o susto O verbo pareciam Predicativo do sujeito Paralisados com o susto E o sujeito As pessoas Muito bem Ela está sabendo analisar a frase todinha Todinha As pessoas E o sujeito Que a gente não está A gente está aprendendo junto Porque está tudo junto, né? Para a gente saber quem é Então Predicativo do sujeito Paralisados com o susto Todos sabem que eu gosto Sabem como é fácil? Deu Carlos e Filomena Andam preocupados Com a prova Sofia e Isaac Andam preocupados com a prova E agora? Ando mesmo Só é estudado Ando é o verbo Quem é o verbo aí? Anda Anda E se eu pedisse o sujeito Quem era? Sujeito Isaac Sofia Isaac Sofia Quem era o predicativo de Isaac Sofia? Estão preocupados com a prova Preocupados com a prova Muito bem O verbo estão E o sujeito é o sujeito composto Muito bem Se eu fosse pedir para analisar Eu tinha que fazer tudo isso Letra E Muitos Muito apreensivos Estavam os pais Dos alunos Concorrente Concorrente ao prêmio E agora? O verbo estava Sim Se eu vi o verbo Sujeito os pais Sim Está vendo? Depois do predicado O sujeito Os pais estavam preocupados? Os pais estavam preocupados? Não É preocupado Muito apreensivo É o predicativo dos pais Pronto Muito apreensivos Aí circula Muito apreensivo E subiu o verbo E o sujeito A gente não está trabalhando ele lá Eu estou ensinando Para ir aprendendo, né? É F Foi violenta A tempestade De quinta-feira Onde? Aqui mesmo termo Não Verbo foi, né? Verbo foi E Pede que ative o sujeito Lê aí a frase de novo, professora Por favor Foi violenta Foi violenta A tempestade De quinta-feira Se eu botasse assim A tempestade Violenta Então Foi é o verbo Violenta É o quê? É o sujeito É o predicativo Do sujeito Se eu mudasse a frase Botasse assim A tempestade De quinta-feira Foi violenta Tá vendo como mudaria? Aí você Era Aí a tempestade No caso Ia ser o sujeito Foi Ia ser o verbo Violenta Ia ser o predicativo Da tempestade Entendeu? Sim Que veio primeiro O predicado Com O predicativo Do sujeito Temos uma história Quadrinho Uma tirinha aí Quem lê Essa tirinha Bem pequenininha Olha Lê a tira Reproduzida A seguir E responda as questões No caderno Vá Faça Esta casa Tem uma sala De estar Em um Não Espera aí Esta casa Tem uma sala De estar Em uma cozinha No terreiro E três quartos No segundo andar Não gostei dela Não parece segura Ah Entendi agora Você viu? Aí ele pergunta aqui O que torna a tirinha engraçada? O que foi engraçado aí? O fato Que parece que é uma casa de Primeiro andar De dois andares O fato Os dois andares Descritos no primeiro quadrinho Não corresponde à expectativa do leitor Mas a gente pode botar O que vocês botaram aí O fato de dois andares Colocaram? Bem Releia a fala da mulher Do segundo quadrinho Ela fala do estado da escada Para justificar a sua impressão Transcreva o termo que caracteriza a escada Qual o termo que caracteriza a escada Que dá a qualidade da escada? Hã? Tem jeito Qual o termo que caracteriza a escada aí? Segura Segura A escada não é segura Ela tinha medo da escada Porque não era segura Sei Que função exerce na fala? Esse termo que expressa um estado Ele é o quê? Qual é a função dele? Predicativo do sujeito É, predicativo do sujeito Muito bem A função dele é de predicativo do sujeito A escada não parece segura Quando ela diz, né? Então, o predicativo do sujeito Transcreva o sujeito dessa fala Qual é o sujeito dessa fala? Hã? O sujeito dessa fala é A escada, gente Transcreva o verbo que ela utiliza Qual foi o verbo que ela utilizou? Parece 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 Ele diz A escada não parece segura Tá vendo? Segura vai ser o predicativo dela Entendeu agora? Não é fácil de analisar? É Cinco Leia a frase em destaque No anúncio Publicitário ao lado Nós temos aí O melhor cliente é você Aí ele pede Já escreva no caderno O verbo Quem é o verbo? Hã? Quem é o verbo aí? Nesse anúncio Tá perto de mão É? É É o verbo é O verbo é O seu, tu és, ele é E quem é o sujeito? Você Você E o predicativo do sujeito? Melhor cliente O melhor cliente Muito bem, Sofia Sofia tá sabida Bem Essa frase poderia ter sido escrita Assim Você é o melhor cliente Qual é A provável intenção Do anunciante Ao escrevê-la Como Esta Como está no anúncio Qual foi A intenção dele? A intenção dele foi o quê? A intenção dele foi Anunciar Ou A intenção foi Que o anunciante Tenha tido A intenção Atratar o cliente Exato a intenção Foi De enfatizar O melhor cliente Né? Ele enfatizou Que ele era o melhor cliente Baixa a testa Ele enfatizou Que ele era o melhor cliente Melhor cliente O melhor cliente É você Afatizou Que ele era o melhor cliente Colocaram isso aí Até agora Já Minha gente Bora lá Aqui temos Aqui temos Desafio da língua Acento tonto Que acento grave Há uma diferença Né? Do acento tonto Que acento grave Bora lá Lê os quadrinhos E divirte-se Vamos lá Ônibus Tem acento Bora lá Ônibus Tem acento Depende da hora Que você sente Da hora Que você toma Tá vendo Responda no caderno O que provocou O humor Dos quadrinhos Provocou o que aí? Lê A resposta dele A resposta dele é o que? A resposta dele Foi provocado Pela Pela Confusão Entre a palavra Assento Sinal gráfico E a palavra Assento Lugar onde a gente Senta A confusão foi essa aí Que ele quis dizer Né? Provocou Confusão Entre a palavra Assento Que é o sinal gráfico E a palavra Ondo E o assento É o lugar Em que as pessoas Se sentam Quando ele diz assim Ondo tem acento Tem O onda Pode ser sem acento É o acento O onda Tem o acento Na palavra Que é o acento Circunflexo Do O E tem acento Para você sentar A cadeira A confusão Que teve aí Foi essa Entenderam agora? Entendeu? Sim Bem Além da forma Como a palavra Acento Vem escrita No balão De fala Como o leitor Pode ficar Sabendo A que Mônica Se refere Ela se referiu A que? Ela se referiu A A Mônica Que está fazendo Uma palavra Cruzada Não é? A palavra Cruzada Ou seja Precisa saber Como se escreve A palavra Ônibus Ela não sabia Como escrever A palavra Ônibus Então Ela está fazendo A Mônica Está fazendo Uma palavra Cruzada E não sabe Como se escreve A palavra Ônibus Só isso A ser O que faz Cascão Pensar Que Mônica Se refere Ao acento Do veículo Ônibus O que foi Que fez ele pensar Isso? Porque Ele Viu Ônibus Ela não explicou Não Porque a palavra Acento E acento Tem o mesmo som Tanto o acento Do ônibus Tem o mesmo som De acento Quando você vai Acentuar a palavra O acento gráfico Olha Acento E acento Só que acento Onde nós sentamos Que é a cadeira Do ônibus É com dois S E acento O gráfico É com um Né? Um C Acento A diferença é essa A grafia faz O som é o mesmo Olha Acento E acento Tem o mesmo som Não tem? O mesmo som Aí nós temos aqui O humor dos quadrinhos Explora O fato de haver palavras Na língua portuguesa Que tem a mesma pronúncia Mas que diferem Que diferem na escrita Foi isso que eu expliquei agora E no significado Compare as duas palavras Mencionadas No esquadrinho Acento O C Nome Do sinal gráfico Tá vendo? Eu expliquei Antes de ler isso aqui Eu expliquei pra vocês Que indica como Deve ser pronunciada a vogal Quanto A tonicidade Forte Ou fraca E o timbre É o mesmo Aberto ou fechado O timbre da palavra Quando eu falo Bem Com a Ocorrência De crase No caso Da palavra Ônibus O acento Se confleta Na vogal O Indica que ela Forma A sílaba tônica E o som É fechado Ônibus Forte E que Essa vogal Deve ser pronunciada Fechada Por conta Por conta desse Ônibus Tá vendo? Já no outro acento É diferente Mas o som É o mesmo Acento e acento Tá vendo? Nome da Nome da Superfície Ou coisa Sobre A qual Se pode Sentar Para Especificar De uma Cadeira De um Sofá Poltrona Onde se Pode Sentar Lembre-se Onde você Se vê Essa palavra Acento Com dois S Vai ser Acento Lugar Onde a gente Senta Vamos Recordar Alguns Conhecimentos Sobre as Palavras As palavras São formadas Por sílabas Todo mundo Sabe disso Silva Cada Impulso De voz Produz Ao se Pronunciar Uma palavra Em uma Palavra Tem uma Palavra Há tantas Sílabas Tantas Sílabas Quanto Forem Os Impulsos De voz Necessário Para Provinciá-la Por exemplo A palavra Cadeira Cadeira Nós temos Três Três Sílabas Né Gente Tô Me ouvindo Francisca Vamos Encerrar Amanhã Você continua Aí Viu Pronto Encerrando Amanhã Continua Na 237 Beleza Tchau Tchau Até amanhã Se Deus quiser Até amanhã Deus quiser Pronto Francisca Professor Professor Sim.